Sabe, sou a família! Começou mais um vídeo vlog aqui no canal, tá ligado? Família! Estou aqui com um maconheiro, que não fuma maconheiro, eu acho! Vou ser do meio, porque... Calma aí! Vai, fácil! Aí, família! Oi? É! Nós estávamos no piano aqui, nesse parque aqui, de noite, na cabeça do bagulho... Nesse parque de noite, acontece um bagulho! Umas sombras brancas, tá ligado? Olha a sombra branca lá! Edição! A sombra branca lá! Edição! Ih, furou o pneu! Não! Agora não vai beber um gole lá, um de água! Um gole! Ração de cachorro! No bebedor! Que delícia! A coragem é grande! Principalmente eu vou botar aqui pra... Pra dentro! E botar pra dentro! Lava a mão, né? Lava aqui... Nossa, morreu tudo! Lava aqui também, né? Não sabe se... Não dá pra não, velho! Não dá uma fogueta! Não dá pra não, velho! Não dá pra não! Não, velho! Não, velho! É, barril! o gás é com água lavando a hoje você jogou em mim e aí o balanço é um balanço levar bicicleta aqui o voltar a bicicleta porque o balanço Esse vídeo aqui vai sair amanhã, já tá sem vídeo, já tem um vídeo agora, brincando balanço, tô vendo que vou levar minha bicicleta, ih, tá molhado, ih, molhado, ih, isso aqui tá molhado, torcei pra que ser gelado, torcei pra que ser gelado, torcei pra que ser gelado, nossa, é o que, porra, não é isso, não é, na sua busca é tapo o pau, como a mão não dá, ah, você não tem ela subindo pra escadinha, já, para, 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 desce em pé, tá porra, hein, ó, tá gravando certo, tá, nu, vou querer, ó, balanço, mexe sozinho, troca, ó, tô falando que eu tô assombrado, pai, em pé, em pé, em pé, só foda, então é isso, puxa a VT tá na bota, vejão, puxa a VT tá na bota, bota uma bota ali, bota uma bota, bota uma bota, bota uma bota, não, ó, ó, é assombrado aqui, pai, tô falando pra você, e só deu nem dois aqui, ó, 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 só deu nem dois aqui, pai, agora vê que faz minha flexão, vamos ver que faz mais coisa ali, a barra aqui, ó, vamos ver, você faz barra, você é bodybuilder não? Não, esse aqui é pai, é o outro ali, nem vem nesse aqui, esse aqui é pai, 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 tem que ser no outro, vai ser primeiro, vai, é a madrugada, calma aí, peraí, tá, tá contra a luz, eu, eu fiz audição, vai, nada a ver, vai, ó a altura do bagulho, é não, da lube, ih, faz já do jeito errado lá, só um? não, eu tô pesado, velho, ah, juro, não, mexe sozinha, é normal, vai, grave aí, ela vai no pau, a fimose, 2 do fimose, 3 do fimose, tem uma época que eu tava vindo, eu ando aqui, né, fazia tipo, bota ele em média umas 10, 10, mentira, vocês vão, pergunta pra ela depois, depois pergunta pra ela, tá fechado ali, tá fechado não, faz assim em cima então, grave eu aqui, 5 otário, na tabela do pau, o João que manda, caralho não, vai lá, vai ali, vai ali, não, tem que ir ali, porque eu não vou conseguir ir pra cá, aí eu vou colocar de costa pra cá, vai lá, ó, um, dois, dois, vai, 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 vai da hora fazer issozinho, eu acho vai da hora fazer assim, do que, tipo, fazer normal ali, o cara pisou no meu banco, velho, Não, desce mais, vai O celular tá impedindo Desce É na onda Os caras mal bestas Os caras mal bestas Olha isso aqui Ali, tá aberto, pra que você vai ter que voltar? De onde? Tá aberto Otário é quem me chama, cala a boca na minha reclama Reclama na minha boca, na minha boca me mama O que você falou? Sou otário Sou otário Ó, balanço, continue a mexer sozinho, ó Eu desci só, satanás Para, 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 para Muito assombroso Mostra aí o horário, o que é agora? Meia noite Eu consigo ver aqui, é 10 e meio Porém, tem que mostrar para os caras acreditar O cara vai lá e mudar o horário O cara tá bom, né? Eu acho que com a do flash 10 e 35 Desliguei o flash, botei Também Aí foi 10 e 32 Fih Diz que o satanás já parece 3 horas Não quero nem ver 3 horas, fih Vou erra embora Não vou, tô aqui já Ah, eu não Tô aqui já Ligo flash, que sou preto Não, mas dá para ver se Sou o único solteiro Que chegou para apaginhar E o único solteiro Ó Com uma mão, João Aí, Catinha Não sei se são solteiras Chegue lá Com o Gabriel Gabrielzinho Da VF Aí eu pego E mando para lá Aí eu pego E mando para lá E mando para lá E mando para lá Você se fone muito Deixa eu ver Fez o sequestro Eu não me afetar E levou todos os casados Para lá Desligo o flash Você que eu me vou Para ligar? Eu não sou lá Espeto, sou branco Fujãozinha da reguada É na onda do birimbaú Que ela tá no pau Como que é a música lá? Me esqueceram da Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Me esqueceram da Bahia Capitão de areia Capitão de areia Tropa, ó Nunca acredito Não, calma aí Nunca acredito no João Chamou eu para na bicicleta Nove horas Beleza, bora Nove horas da noite Andando Ainda foi numa rua Ó, um tempo atrás Vou falar um tempo atrás Ainda foi numa rua Aí eu peguei João, não é com a menina não, né? Aí ele Ah não Beleza Ficou na rua mal cota Não apareceu ninguém, ó Beleza Tô acreditando ele agora Depois, né? Pai Hoje, ainda vai na mesma rua Não foi na mesma rua E ele tava esperando uma menina Mano, dá um ódio Ele chama pra dar de bicicleta E vem pegar a menina Eu não peguei ninguém Ah, você namora com a menina? Nem namoro Toma no seu c... Não pode mais chamar ninguém de amor, né? Ah, te amo Não pode falar te amo pra minha mãe, né? Te amo Também te amo, né? Ah, para, te amo Tá, voltando aqui Eu acho que não consegui... Eu acho que não consegui trazer um vídeo por dia, não Será? Dois vídeos por dia Nossa Eu tava trazendo dois vídeos por dia Um de vlog Um de jogo Ou dois de jogo Eu tava pensando em gravar GTA Mas sei lá, velho GTA não tem muito pique, não Senhora Pega Senhora já foi a época Tá porra, já O que é isso, negão? O que é isso, Brantel? Você quer ser negão como eu? Negão marrom bombom? Eu sou branquela Você acha que eu, negão Você é branquela, mano Eu sou branquela, você Você é branquela, mano De acordo com a lei do negão Você é branquela Eu sou negão É, fica, né? O branquela é negão O negão é branquela, lá Tá, botando aqui Dois vídeos eu não achei Eu não consegui trazer, não Pelo menos um por dia, tipo É, segunda De blocos Terça, de Alien Fighters Quarta, um vlog Dá pra trazer um vlog Quarta Aí depois um vídeo de blocos Depois de Alien Fighters De novo Aí, tipo Se o que quiser Eu posto dois vídeos por dia Não, é Falar nada, não É verdade Você pode fazer Pra aquele site vizinho Lá, o X Racing X Racing, cara Não pode falar no YouTube, não No YouTube vermelho No vermelho YouTube Vermelho YouTube, rapaz Aí, os caras do YouTube Ela é, traduz Puta Meio tudo vira Red 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 Toba Red Toba É, 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 é É, é, é Agora eu chego em casa Eu acho que o GTA já baixou Ainda vai entrar E vai jogar o GTA, mano Dá baguncinha Dá baguncinha, mano Mano, eu vou ver se eu trago um vídeo roubando o carro É muito da hora Porém Porém, tem que fazer o bem bolado Você vai ter que baixar o Discord pra fazer o vídeo Porque eu gravo com esse celular aqui e eu uso o outro Qual a hora? E eu gravo só com o meu celular É, o ruim é, tipo, quando a ligação Não grava a ligação Pica Ih, vão ser assaltados Três caras Fudeu Mas o bagunha é o seguinte De novo não é, 20 Tá ligado? É? A porra, os caras de bicicleta Passaram bolado João, corre, João Corre, João É um negão, João João, é o negão da piracóide ou não É o negão e o negão, velho É novo Novo moço Negão da piracóide ou não Ih, olha o cara descendo ali, não Olha pra esquerda Olha pra esquerda O cara desceu na rua Lá atrás, lá atrás O maior brilho, o cara desceu na rua, mano Ih, o cara tá acelerando, passa o gel Não, vai ser comida ao fim Deve ser comida ao fim Vocês já cagam? Não Eu tô com uma mão só, João Eu tô com uma mão Corre, João, caralho O gado correu atrás Do nada E o cara grita logo Ele foi de que a minha irmã O negão correu atrás, né, mano Ó a bicicleta Andando sozinho, ó Ó Para Muito assombrado Esse foi o vídeo A lenda do tubarão verde das quadrinhas A lenda do tubarão verde das quadrinhas A lenda do tubarão rosa E é isso Tamo junto Valeu falando aí Fui Renata Garcia